Fala aí turma, tudo bem? Fábio Filho aqui falando de Cascavel no Paraná, eu vim passar o feriado prolongado de carnaval aqui com os meus amigos, irmãos da nossa igreja e como eu sou fã de rádio, locutor, vim aqui conhecer os estúdios da Tarouba FM junto com Hélio, alô Hélio! Estamos de volta, 4 horas e 43 minutos, o pessoal está curtindo a gente no vídeo, aquele abração para vocês aí, Deus abençoe, faltando aí alguns minutinhos para as 5 horas da tarde e a gente vai junto nessa energia legal aí, nossa pergunta premiada de hoje, quero ver você participando, interagindo com a gente mas o seguinte, você já conviveu com pessoas que se acham aí acima da média? E aí você que está ouvindo a gente também pelo Facebook, também pelas redes sociais estamos ao vivo, você já conviveu com pessoas que se acham acima da média? Manda mensagem para cá, 991-17-0029, baixa o aplicativo Tarouba FM e estamos juntos e misturados na primeira do Ibope, hein? Bora lá! Manda mensagem para cá, 4 horas e 43 minutos, ó, tem participação chegada